e fala galera começando mais um vídeo de coisa criptomoedade galera beleza eu sou o Dax tá começando mais um vídeo aqui para vocês já não entendi mais nada já deixa o like compartilhe já se inscreve ativa o sininho para não perder as novidades e qualquer dúvida aí nos comentários e vem comigo e vem com o Dax Oi galera olha só o vídeo de hoje vou tá fazendo aqui e saindo do país da larga galera né 10 dólares aí que a gente vai sair o dedo faturar de acordo com o que vocês vão fazendo aqui apenas tarefas sociais é muito simples muito top mesmo olha só descrição primeiro de agosto a data final para a gente já tá recebendo aí né e o valor estimado 10 dólares e aí é bem muito simples vou deixar aqui na descrição todos os links necessários para você tá fazendo esse ai drop e aí vem aqui a larga ó os participantes devem concluir todas as tarefas abaixo e também permanecer ativo no grupo os usuários que não estão ativos que não pertencem ao grupo não receberão a recompensa do ai drop então olha só a gente vai ganhar aí sem larga né aproximadamente 10 dólares para tarefas sociais fáceis e 30 larga que aí aproximadamente 3 dólares para cada amigo validado que você indicar além do ar drop a gente vai estar ganhando aí com as referências então olha só é bem simples a gente vai ter que fazer o que o primeiro passo criar uma conta no site você clicando aqui já vai direto para esse site aqui ó que é o da larga aí você coloca o nome no seu e-mail a senha repetir a senha aperta acerta os termos e aí cria a conta e aí você já vai dar de cara aqui ó com o site da larga que esse danado aqui ó futebol aqui onde você vai estar recebendo as suas lápis então continuando participa do nosso grupo do canal do telegram que é obrigatório né então você vai ter que clicar aí você clica nesse primeiro entra no grupo clica nesse segundo entra no grupo no grupo e aí tem aqui ó participa do canal do anunciante aqui é opcional que você não precisa participar se não fizer e aí vem agora siga no twitter então você aperta aqui no twitter e você vai seguir e vai ter que retwittar a portagem né que vai estar assunto você apertar aqui e marcar três amigos né você vai estar ganhando aí mais um vídeo claro olha só como seria aqui a postagem né que você se viu assim lá dentro do outro e a portais você curte você vem aqui tem a opção de retwittar ou retwittar e comentar e aí a gente volta aqui ó seguir no instagram aperta e segue lá depois aqui siga nosso médium você aperta e segue lá se não tem você escreve aí bem rapidinho a conta do médium né e segue lá siga no linkedin aperta aqui vai seguir lá no link e você vai também compartilhar a portagem que tem lá primeira portagem né se não tem também é só criar rapidinho e aí você vai aqui assinar o canal do youtube se aperta e já vai direto do canal deles aí aqui galera se você já comprou tudo na internet assim não indica os dados abaixo então olha só o que acontece agora vamos ter que enviar esses dados aqui ó digite seu e lerbudei que é onde é aqui no site você vem no site tem criança conta vem na sua carinha e aqui vai aparecer ó o de você vai copiar todo esse código que o seu aqui e vai colar aqui ó em digite seu e lerbudei nome do usuário do telegram depois que você fez lá eu tô nos grupos você pode vir aqui se você não tá bom você tem configuração a gente tem aqui ó é nome do usuário eu copia e vem aqui ó cola nome do usuário do twitter você vem aqui se não sabe onde vem aqui o profile e arroba aqui debaixo do seu nome já vai tá o seu usuário do twitter aproveita e vai seguindo aí galera no telegram no twitter no instagram olha só aí você coloca aqui aqui o link do retweet o que é isso do retweet que você fez do post né você fez aqui o seu post curso mas vocês ali dá um clique sobre e vai aparecer aqui o link esse link aqui de cima com o seu nome e essa ideia aqui você copia tudo vem cola aqui nome do usuário do instagram depois você seguir você vem aqui na sua carinha ó e segue aqui aproveita e segue aí galera o oswaldo dacho você segue aí aqui é o seu é o o zername né o zername visual você coloca aqui e aqui no meio também a mesma coisa vem aqui ó já aparece aqui qual é o seu segue lá também galera aqui no linkedin também aí é o link do perfil então vem aqui ó entra o seu perfil ó visualizar perfil aparece aqui o seu perfil ó aí você copia aqui e cola aqui e também o link da publicação no linkedin né você vai compartilha publicação no link da publicação no link da publicação que eu vou compartilhar é e aí entra aqui e aparece também aqui o meu ó e olha só galera captura na tela do youtube né pra quem seguiu lá o lerdo né você vai entrar aqui no canal deles vai se inscrever e vai tirar um print aqui e olha só qual o endereço a sua carteira tomo a gente vai ter que ter essa carteira tomo se você não tiver um é só apertar aqui galera que a gente já vai ser direcionado para o site onde você vai estar podendo baixar tanto para ios tanto para android como também para a web olha só tem a opção também da web você baixa faz o cadastro vai seguir no espaço salvar as palavras-chave tudo mais e aí aqui já vai dar de cara com a nossa carteira no caso só aperta ela já copia automático você volta cola aqui e agora só enviar só apertar em enviar e aqui ó a resposta foi registrada e aí é só agente aguardar agora dia primeiro de agosto né para as moedas serem aí a data final para a gente tá recebendo aí e aí vamos trabalhar para mandar para seus amigos para ganhar mais referência que a gente vai estar ganhando mais e mais e mais e aqui galera vocês vão vir aqui ó em referência né vocês vão ter o seu link de referência para estar compartilhando com seus amigos esse canal aqui e lembrando que vocês vão ter que fazer isso aqui adicionar sua carteira né adicionar isso aqui ó para poder receber seu token larga então pega a carteira aqui copia vem aqui ó cola danada e adiciona adicionou a carteira a carteira foi atualizada e aí show de bola né já está tudo ok também aí precisa fazer aqui enviar né o k yc né vai é a verificação dos documentos ó para cumprir os regulamentos que ela participando é obrigada a passar pela verificação não dá né para evitar a causa da operação da mais dinheiro e fechou então aí você tem que apertar aqui quem fica aqui para completar seu pensão aí você vai fazer aquele processo de um cair com si né e vai preencher aqui todos esses detalhes a segunda parte vai é colocar seu documento você quiser aqui vou passar a parte ou inventar o café do motorista e aí você pega seleciona aqui a gente está pedindo tanto sempre conversa depois aqui você e sua identidade aqui uma seleciona seu aí pega e envia terceira aqui sua carteira pagadora né a qual a gente já adicionou você coloca aqui aceito que tem daí é possível para verificar e não fazer a verificação aí então galera não vai esperar gostar deixa o like compartilha se inscreva aqui no sininho e favor